Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a essa nossa formação, nosso segundo dia de formação, uma formação muito rica que aconteceu no dia de ontem, e hoje tenho certeza que não será diferente. A nossa formação tem o tema Introdução ao Pensamento Computacional, que vem com abordagem lúdica dos dois personagens, o Enzo e a Helena, que acompanharão os espectadores nos quatro pilares, que são decomposição, abstração, reconhecimento dos padrões e algoritmos. Trago para vocês, apresento para vocês também os quatro palestrantes, né, que nos acompanharão nessa manhã. Professor João Luiz, graduado em licenciatura em geografia pela Univale, trabalhou na prefeitura, né, como professor motivador de informática, e hoje atua como coordenador do Centro Municipal de Inclusão Digital, CEMID. Seja bem-vindo, professor. O Rubens Zimmermann, graduado em Administração de Empresas, na Fundação Educacional de Brusque, MBA em Gestão Empresarial, também atua hoje no CEMID. Por problemas de saúde, hoje não se fará presente. Magno Leposque da Silva, estudante em licenciatura em Química pela FURB, trabalha como monitor escolar 3 de informática, na manutenção de suporte técnico às escolas do município de Brusque. Seja bem-vindo, Magno. Clávio Mendes Soares, estudante de tecnologia em redes de computadores no Instituto Federal Catarinense, campus Brusque, trabalha como monitor 3 de informática, também dando suporte técnico às escolas municipais de Brusque. Gostaria de dizer para vocês que todas as perguntas efetuadas, né, pelo chat, nós responderemos sempre no final desta formação. Desejo a todos uma boa formação, ficarei aqui nos bastidores também, assistindo, né, acompanhando essa formação. Iniciamos, então, com o Magno. Bom dia. Bom dia, Elisete, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Reforçando já o que a Elisete falou, né, então o tema da nossa palestra de hoje, dessa formação, é a introdução ao pensamento computacional. Ela é voltada especialmente para o público de ensino fundamental e eu quero convidar vocês a gente já começar esse nosso momento aqui acompanhando as aventuras do Enzo e da da Helena. Tá bom? A gente vai conhecer o Enzo agora. Acompanhe aí essa pequena animação. Essa pequena animação para introduzir. Passou por um, por dois, por três, deixou o Neymar sentado no chão, atirou e é gol da Argentina. Oi, Enzo. Vem aqui dar um abraço no seu papai. Papai, como foi o trabalho hoje? Muito bem, meu filho. Eu tenho uma surpresa para você. Feche os olhos. O quê? O quê? O quê? Primeiro, feche os olhos. Tá bom, pai. Estenda as mãos para frente. Lembra que eu prometi uma surpresa? Sim. Agora, pode abrir os olhos. Mas, o que é isso? É um robô. E o que é que ele faz? Isso eu ainda não descobri. Mas vamos descobrir isso juntos. E o que é isso? 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 Ok. Então, vocês puderam acompanhar aí esse momento do Enzo recebendo seu presente. Tinha uma expectativa por uma surpresa. E foi uma surpresa bem grande pelo visto para o Enzo, né? Porque, aparentemente, ele não sabe muito bem o que é um robô. Afinal de contas, ele não foi capaz de identificar o robô que o pai deu de presente. E com vocês eu queria começar agora falando sobre... Respondendo, na verdade, um questionamento, né? Por que robótica? Se o Daniel puder colocar ali na tela para mim a apresentação de slides, eu agradeço. Isso. Então, a pergunta é essa. Por que robótica? Eu tenho ouvido, nesses últimos dias, ouvi de várias pessoas esse questionamento. Dentre tantas possibilidades de tema para a formação dos professores da rede municipal de Brusque. Por que escolher exatamente a robótica? Não é? Tantas coisas poderiam ser tratadas. E eu acho que para a gente responder essa pergunta, né? Um bom caminho é a gente observar o que a BNCC traz para nós. Nós vivemos nas nossas escolas, na nossa educação brasileira, um período de transformação. Essa nova BNCC, essa base nacional comum curricular, traz uma visão diferente da educação. E a cultura digital está integrada a ela. Na competência geral 5, nós temos justamente a cultura digital. Para quem não tem esse conhecimento, acredito que a grande parte dos nossos professores já está bem familiarizado com isso. Mas a BNCC traz para nós 10 competências gerais. Essas competências, como o próprio nome sugere, são gerais. Então, não são específicas para uma fase do desenvolvimento, ou para uma disciplina, ou uma área de conhecimento específica. Mas são gerais. Então, dentre as 10 competências, uma foi escolhida para tratar exclusivamente desse tema. O texto da competência 5 está aí na tela para vocês. E ela vai basicamente dizer para nós que nós precisamos que os nossos estudantes, ao longo da escola da educação básica, tenham contato com a cultura digital, porque nós vivemos em um mundo hoje em que a tecnologia digital está integrada a tudo o que nós fazemos. A gente pode ainda citar outras duas competências gerais, a competência 1 e a competência 2, que também vão trazer menção a questões tecnológicas e digitais. Então, vejam que a BNCC traz isso muito claramente para nós. É necessário trabalharmos com tecnologia nas escolas. Além disso, a gente pode destacar também que dentre todas as habilidades, também os professores estão carecas de saber disso, mas a BNCC propõe trabalhar habilidades e não conteúdos. Dentre as habilidades, se a gente for computar todas as habilidades presentes ali em todos os níveis de educação, em todas as áreas do conhecimento, 128 delas vão citar textualmente ou tecnologia ou algum termo relacionado a isso. Então, não fui eu que fiz essa análise, essa informação eu peguei do CIEB, que fez um estudo da BNCC e encontrou essa informação, de que 128 das habilidades trazem citação ou menção à cultura digital. Bom, outra questão que é necessário ser respondida para que a gente entenda por que a gente está tratando hoje de robótica é compreender o que é a robótica. Então, conceitualmente, lá do dicionário Oxford, nós temos a definição de que é a ciência e a técnica da concepção, construção e utilização de robôs. Então, quando nós pensamos, nós imaginamos, nós idealizamos um robô, isso já é robótica. A construção também é robótica. Construir um protótipo, um projeto é robótica. E, ainda que eu não construa e não conceba esse robô, mas utilize ele, eu ainda estou tratando de robótica. Ontem nós tivemos duas palestras bastante interessantes. O professor Maurício comentava ainda na parte da manhã, sobre as possibilidades que a robótica oferece dentro da sala de aula para nós. Eu percebi que houve uma pergunta ontem, como se faria isso para os alunos de primeiro ao quinto ano, por exemplo. Os alunos de primeiro ao quinto ano, eles não têm a noção de eletrônica, de elétrica. Na grande maioria, eles não serão capazes de montar um esquema eletrônico do robô. Mas eles podem usar os robôs dentro da realidade educacional. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Existe um robô que ajuda as crianças a memorizarem as letras do alfabeto. Então, esse robô tem algumas falas gravadas. Os alunos vão lá, selecionam um botão e ele vai dar exemplos de palavras com determinada letra. E vai ajudar os alunos a ouvirem essas palavras. E assim fazer uma associação melhor de conhecimento. Então, é um exemplo do uso da robótica, ainda que os alunos não tenham desenvolvido aquele robô. Mas eles fazem uso. Isso é robótica. E aí, acho que é importante a gente tratar também do conceito de robô. O que é um robô? Robô é um dispositivo capaz de realizar tarefas pré-programadas. Então, todos os equipamentos que vocês puderem imaginar aí, que vocês já têm uma programação definida, ele faz algo de modo autônomo, ou a partir de um comando simples ele executa uma tarefa mais complexa, isso pode ser considerado um objeto robótico. A nossa máquina de lavar roupa, que nós selecionamos o ciclo e ela executa uma série de tarefas associadas àquele tipo de lavagem, a velocidade com que ela é agitada, a quantidade de água, tudo isso é pré-definido. Nós só apertamos um botão. Então, isso é um instrumento robótico. Forno de micro-ondas, a grande maioria dos nossos eletrodomésticos, podem ser considerados, sim, robótica, objetos robóticos. Então, eu quero apresentar, a gente falou um pouquinho aqui da parte conceitual, e eu quero apresentar para vocês, então, na prática, o que vem a ser o robô. Eu vou pedir para o Daniel colocar para a gente o vídeo ilustrativo de robótica. Pode colocar o primeiro vídeo. Para quem nunca assistiu, para quem não conhece, de repente não é muito ligado em cinema, essa é uma cena do filme Homem de Ferro 1, na qual nós temos o ator principal, que é o Robert Downey Jr., que atua como Tony Stark nesse filme. Ele, nesse momento, faz os testes, os primeiros testes, da armadura Homem de Ferro. E aí a gente acompanha aí o desfecho desse primeiro teste dele. Ele já trabalhou bastante nessa armadura e agora ele vai testar. Claro, essa é uma cena cômica, cinematográfica. Aí a gente pode perceber que essa é a visão que Hollywood tem da robótica. Uma visão utópica que a gente vê ali que, na realidade, nós não temos um homem de ferro, a menos que eu esteja muito enganado. Ninguém construiu essa armadura de verdade, não tem um homem de ferro voando por aí. Então ela é uma visão utópica, talvez por questões de limitação financeira, não seja viável financeiramente produzir um robô assim, ou até mesmo questões tecnológicas. Talvez nós não tenhamos a tecnologia suficiente para isso. Agora a gente vai rodar, então, o segundo vídeo. Esse segundo vídeo é um vídeo retirado do Manual do Mundo. Deixa eu passar aqui para frente só. É um projeto do Manual do Mundo. É o projeto da Barata Robótica. Esse já é um projeto real, bem simples. Para esse projeto foram utilizados ali a cabeça de uma escova de dentes, tá? Duas baterias dessas que a gente usa em relógio de pulso e em outros equipamentos também. Dois fios de cobre e um vibracal retirado de um aparelho celular velho. Fazendo essa montagem ali, a gente tem esse pequeno robô, esse robôzinho bastante simples, mas que já funciona muito bem como um brinquedo ali. A gente pode trabalhar isso em sala de aula, até no conteúdo de física. A gente poderia, de repente, analisar como funciona um vibracal, né? Então é uma sugestão muito simples, muito barata. Não teria praticamente custo nenhum a gente fazer isso com sucata, né? Mas é para vocês terem uma ideia aí do que é robótica na prática. Então como vai acontecer isso em sala de aula? Por exemplo, com uma barata robótica, tá bom? Pode voltar para a apresentação ali? Obrigado. E aí, então, eu quero frisar, reforçar aqui, né? A gente está falando de robótica educacional. Nós, como educadores, como servidores da educação de Brusque, especialmente, né? E eu quero apresentar para vocês a robótica hoje como uma ferramenta de aprendizagem. Então, na minha época, e talvez na época de alguns de vocês, uma ferramenta educacional muito utilizada era a cartolina. Todos os anos a gente comprava dezenas de cartolinas para apresentação de trabalhos, por exemplo. Outra ferramenta educacional muito utilizada naquela época eram as enciclopédias. Quando nós íamos fazer lá uma pesquisa, íamos logo na Barça ou na La Russie Cultural, enfim. Mas eram ferramentas que nós utilizávamos naquela época com muita frequência. Hoje em dia, as ferramentas de aprendizagem são diferentes. Ontem, o Maurício trazia com muita propriedade alguns exemplos, né? Eu tenho uma filha de três anos e ela utiliza com naturalidade o aparelho celular. Acredito que todos vocês já tenham visto alguma criança de dois, três anos que também tem essa mesma capacidade. Porque para eles isso é natural. Dentro da sala de aula não é muito diferente, ou não deveria. Ou, digamos assim, no mínimo temos uma potencialidade ali. Nós poderíamos utilizar muito mais as ferramentas digitais. E entre elas, a gente destaca hoje para vocês, né? Ao longo desse ciclo formativo, a robótica. Quais são, digamos assim, os aspectos mais importantes que a robótica oferece de vantagem dentro de uma sala de aula? Porque isso é importante dizer. Não basta a gente usar a robótica por modismo, está todo mundo usando, não é essa a nossa intenção. Nós queremos que a robótica venha para auxiliar na sala de aula, para tornar esse ambiente melhor e tornar a aprendizagem dos alunos mais significativa. Então, de que forma a robótica pode nos favorecer nesse sentido? A robótica aqui tem três pontos que eu vou destacar. A pesquisa, a descoberta e a construção. São três palavras, três conceitos muito bem trabalhados dentro da BNCC. Todas as novas tendências pedagógicas trazem isso com muita força. A questão da pesquisa, de o aluno buscar informações, não se limitar àquilo que está no livro didático, por exemplo, ir atrás de informações novas. A questão da descoberta, o aluno como agente, ontem foi colocado um pouco disso, o aluno como protagonista do processo educativo. Então, a gente tem ali esse processo de descoberta. O aluno descobrindo por conta própria, pelos seus meios, e ainda o aspecto da construção. Aqui entra algo que ontem o Maurício falou também, que é a cultura maker. A gente tem amplamente difundido aí a questão da cultura maker. E, infelizmente, na escola pública, isso é muito menos comum do que na escola privada. Até onde eu tenho conhecimento, todas as escolas particulares da cidade de Brusque oferecem para os alunos, já no ensino fundamental, robótica. O que a Prefeitura e a Secretaria de Educação de Brusque fazem um esforço nesse momento para oferecer a mesma possibilidade que os alunos da rede particular, da rede privada têm, terem também na rede municipal. É claro que a plataforma que nós usamos é diferente, é financeiramente mais acessível, mas, assim, sendo bastante sincero com vocês, o Arduino não perde em nada para o Lego, por exemplo, né? E eu acredito que até abra mais possibilidades, né? Em outras plataformas de robótica, nós ficamos muito presos aos modelos ou às estruturas que eles conceberam. O professor Maurício colocou muito bem ontem, né? O Arduino, ele aceita, inclusive, sucata. Depois, à tarde, nós teremos uma oficina e a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso, dar exemplos disso, mas já adianto para vocês. Quando a gente abre, por exemplo, um driver de CD, nós temos ali motores que podem ser usados, nós temos LEDs que podem ser usados. Muitas vezes, equipamentos que iriam para o lixo porque não servem mais para a sua função primária, mas esses componentes podem ser utilizados para se trabalhar robótica de baixo custo nas nossas escolas. Então, vocês já podem ter isso em mente, vão refletindo aí sobre o que vocês acham que pode ser feito com isso, tá? Outro aspecto que eu quero levantar aqui com relação à robótica é a possibilidade de nós termos um ensino contextualizado. Ontem à tarde, o professor Rogério e o professor João Luiz deram vários exemplos ali do trabalho que o CEMID fez, inclusive. Apresentaram outras possibilidades ainda, mas assim, nós temos Cidade Inteligente, nós temos Horta Inteligente, como projetos de robótica, aplicados, ou seja, contextualizados. Então, a robótica nos permite, de modo lúdico, de modo envolvente, apresentar para os alunos certos conceitos. O professor João Luiz discorreu longamente sobre isso ontem, né? No projeto da cidade. Quando a gente analisa um projeto de robótica, a gente pode enxergar vários aspectos, pode envolver várias áreas do conhecimento, vários níveis, inclusive. Podemos, por que não, fazer projetos envolvendo, o próprio professor Rogério sugeriu isso ontem também, envolvendo alunos lá do nono ano e envolvendo alunos do primeiro, do segundo ano, né? Os alunos do nono ano apadrinhando, por assim dizer, turmas ou alunos lá do primeiro, do segundo ano, com seus projetos. Então, a gente dá muito mais significado ao processo de aprendizagem desses alunos quando a gente consegue contextualizar. E a robótica é uma ferramenta excepcional para isso. Ontem ainda também o professor Rogério colocou, e eu quero reforçar aqui. Nós já vivemos uma realidade em que a robótica, especialmente numa cidade industrializada, como é Brusque, ela já se apresenta no mercado de trabalho. Muitos de vocês talvez já tenham tido contato com fábricas, e aí a gente sabe que em uma indústria metal-mecânica, nós temos robôs que executam tarefas, nós temos tornos programados, tudo isso é robótica. Então, nós estamos trabalhando isso a nível educacional e também preparando esses alunos para um futuro profissional. Essa tendência de robótica no mercado de trabalho tende a crescer a cada dia mais. Então, é isso que eu queria colocar nesse momento para vocês, sobre essa robótica educacional. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, vou colocar a próxima cena que nós temos do Enzo, e agora entra uma personagem nova aqui com a gente, que é a Helena. Então, eu vou pedir para vocês acompanharem com bastante atenção ali o diálogo dos nossos dois personagens. Oi, Enzo, tudo bem com você? É, tudo bem. O que é isso? Isso é um presente que meu pai me deu. Um robô. Brinquedo de menino. Sabe como é. Que legal! E o que é que ele faz? Pelo visto, não faz nada. Mas você já ensinou alguma coisa para ele? Ensinar? Como assim? Os robôs precisam que você diga para eles o que fazer e como fazer. Vamos lá para fora e eu te mostro. Vejamos. Ele tem sensor de presença? Sensor de quê? Sensor cromático? Hã? Tem sensor de equilíbrio? Sensor de voz? De luz? Para, para, para. Me explica isso. Não estou entendendo mais nada. Você está me deixando confuso. Um robô precisa de sensores para receber informações. Assim, ele pode tomar decisões baseadas na sua programação e executar comandos pré-programados. Ah! Não entendi nada. Explique isso direito. Seja mais clara. Ai, meu Deus. Assim, ó. Ai! Doeu! Desculpa, mas eu precisava te dar um exemplo. Você sentiu o beliscão porque sua pele tem um sensor de tato. Seu sistema nervoso levou essa informação até o seu cérebro que interpretou isso como dor. A reação foi o seu grito. Com os robôs, é parecido. Você o equipa com sensores. Coloca a programação que quiser para ele executar comandos baseados nas informações que coletar através dos sensores. Por exemplo, posso colocar um sensor de distância e programar para que ele pare diante de algum obstáculo evitando colidir. Hum, e como vou saber quais sensores ele possui? É só ler o manual de instruções. Bobagem! Meninos não leem manuais de instrução. Af! É, pensando bem, acho que posso abrir uma exceção só dessa vez. Aqui! O manual Aligning. No celular? Sim, ele não serve só para jogos e vídeos. Ah, sim, claro. Então, a Helena nos deu mais uma pista ali sobre o uso da tecnologia, né? O celular não serve só para ver vídeos e jogos. Ele pode ser utilizado também dentro da sala de aula. E aqui eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre potencialidades da robótica. Como é que a gente vai fazer para avaliar o que a gente pode ou não fazer com robótica? Então, para que a gente possa analisar o que é possível ser feito com robótica, é preciso, antes de mais nada, que a gente entenda como funciona um robô. A Helena ali, pelo visto, deve ter aprendido, tido contato com a robótica na escola, provavelmente, porque ela sabe bastante coisa, né? Sobre robótica. Mas aí vamos tentar detalhar um pouquinho mais ali. Ela já deu um exemplo bem bacana, mostrou como é que é no ser humano, no robô. Mas vamos entender, então. Um robô, ele tem basicamente três tipos de componentes, por assim dizer, entre componentes físicos e componentes lógicos, tá? Mas o robô, ele é composto por sensores, por uma programação e atuadores. O que são os sensores? Sensores são a forma de comunicação do robô com o meio, através da qual ele recebe informação. Então, os sensores são como receptores. E existem sensores de vários tipos, tá? Existem sensores de presença, existem sensores de movimento, sensor de temperatura, sensor de pressão. E aí você, professor, já pode ir imaginando que é possível fazer com esses sensores. Existem sensores de gás. E, inclusive, se você imaginar alguma coisa que precise ser medida e que não existe um sensor, você pode também imaginar como criar sensores. Por que não? Vamos já fazendo esse exercício como professores para imaginar as potencialidades que isso nos apresenta. Dentro da sua disciplina. Lá, por exemplo, um professor de ciências trabalhando conceitos de termodinâmica. O sensor de temperatura pode ser bastante relevante. Um sensor de pressão pode se montar um projeto levando em consideração essas questões. Um professor de matemática que queira, por exemplo, fazer contagem, não sei, da passagem de alunos por uma determinada porta no intervalo de tempo. Pode projetar, por exemplo, um robô que faça essa contagem de pessoas que passam. Um contador de passos, enfim, são infinitas as possibilidades que a robótica nos oferece. E aí, na hora da gente entender os sensores, talvez seja até interessante a gente fazer um comparativo com um ser humano. Então, a gente pode tentar projetar sensores a partir do que nós sentimos. Diferença de cor. Existe sensor cromático que consegue fazer a diferenciação de cor. Por exemplo, definir o avanço de uma reação química. Vocês vão ver que eu falo bastante da parte química, até porque a minha área de formação atualmente é essa, licenciatura em química. Então, eu puxo um pouco para esse lado. Mas existem diversas aplicações possíveis para isso. O outro componente principal dos robôs é a programação. Então, uma vez que o robô recebeu informações do meio, ele vai processar essas informações através de uma programação. Então, por exemplo, voltando ao exemplo da Helena, o Enzo tomou um beliscão, sentiu a dor, o cérebro dele processou essa informação e disse, opa, estou sentindo dor. Então, aquele estímulo do beliscão provocou a sensação de dor. Essa é a parte da programação. Receber um estímulo e definir o que é ou o que fazer com ele. Certo? Então, a gente tem também N exemplos disso. Por exemplo, uma panela de pressão elétrica, que tem lá um mecanismo que vai desabilitar a energia quando determinado fenômeno acontece. O próprio relé de segurança, quando há uma sobrecarga de energia, ele desativa. E a gente tem, poderia pensar em várias outras possibilidades. Eu estou falando de programação simples, mas existe a programação mais complexa também. Um computador, quando a gente aperta um botão do computador, ele executa centenas de, talvez milhares de linhas de comando para aparecer uma imagem na tela. Então, programação começa como coisa simples, mas ela pode ser bem complexa também. E aí, o terceiro componente que nós temos básico são os atuadores, na verdade, um grupo de componentes. Atuadores são a forma que o robô tem de interagir com o meio e agora não recebendo informações, mas transmitindo alguma informação. Então, a programação vai orientar o robô o que fazer. vamos para exemplos, um motor é um atuador, motor de um robô é um atuador, um LED também é, de certa forma, um atuador. Ele vai emitir luz e aí a gente pode colocar inclusive a combinação de vários atuadores para executar uma tarefa mais complexa. a gente pega ali, por exemplo, o motor de um carro, tem uma sequência de atuadores. Nós simplesmente giramos a chave, a ignição e vários processos acontecem simultaneamente. Então, sim, são uma forma de atuadores. E aí você pode também, como professor dentro da sua realidade, já ir exercitando a sua criatividade e imaginando as possibilidades que a gente tem aí. queria dizer para vocês, à tarde a gente vai fazer no formato de oficina. Então, estejam preparados para colocar a mão na massa. Tá bom? Aqui, então, nós vamos entrar no conceito que é dar nome à formação dessa manhã, que é pensamento computacional. Aqui tem um link, se vocês quiserem acessar junto comigo e tiverem a possibilidade de acessar em um outro equipamento, de repente está assistindo pelo Datashow na escola, mas tem o celular na mão, se quiser, está ali, esse link dá acesso a um jogo. E a gente vai fazer, vou apresentar esse jogo para vocês, se vocês quiserem acompanhar também jogando junto comigo, fiquem à vontade. Tá bom? Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Quem não quiser, só assiste ali. Só para dar os créditos de modo adequado, aqui já está, foi desenvolvido por um grupo chamado NAPEAD, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, esse jogo. E esse jogo está lá num curso do Avamec, que tem o mesmo nome da nossa palestra de hoje. Então, a introdução ao pensamento computacional, lá no ambiente virtual de aprendizagem do MEC, o Avamec. Então, quem tiver interesse, pode ir lá também. Depois, quem sabe, a gente coloca ali nos comentários ou mais para o final o link para quem tiver interesse em se inscrever nesse curso. Tá bom? Mas esse jogo aqui foi usado no curso do Avamec. Talvez muitos de vocês já tenham visto esse desafio aqui. O desafio é, nós temos um fazendeiro e ele tem que atravessar o rio com um lobo, uma ovelha e uma caixa de repolhos. A grande questão é que ele só pode levar um de cada vez e se ele deixar a ovelha com a caixa de repolhos ou com o lobo, ele vai ter problemas porque o lobo comeria a ovelha ou a ovelha comeria os repolhos. Então, esse é o desafio. A gente vai aqui fazer algumas tentativas. Então, por exemplo, se eu pegar o lobo e tentar atravessar com ele, perdi, porque eu deixei a ovelha junto com o repolho lá, com a couve aqui, na verdade, e a ovelha acabou comendo toda a couve. Vamos tentar de novo aqui. Bom, vou tentar levar a ovelha porque o lobo não vai comer o repolho, né? Então, essa primeira parte do desafio está ok, a ovelha está segura, está todo mundo seguro até agora. E aí, eu posso escolher ou o lobo ou a couve e tentar levar para o outro lado do rio. Aí, eu volto para buscar o lobo, mas uma vez, tive o problema da ovelha que ficou junto com a caixa de couve ali. Vou acabar um pouco com a graça do jogo, mas é para a gente poder entender como é que funciona aqui esse desafio especificamente, tá bom? Então, vou pegar a primeira ovelha, atravessar com ela, voltar, aí eu vou pegar o repolho, a couve aqui, vou atravessar novamente, só que dessa vez eu vou trazer a ovelha para não deixar ela junto com a couve. Deixo ela nessa margem do rio e agora eu levo o lobo, volto para pegar a ovelha, pronto, conseguimos resolver esse desafio. O que a gente usou aqui? A gente usou pensamento computacional, mesmo sem saber que era isso que a gente estava fazendo. O pensamento computacional, ele já vem com a gente de fábrica, por assim dizer. Nós já nascemos utilizando pensamento computacional. Você não acredita? Então, vou dar um exemplo para você. Uma criança, quando sente fome, ela chora para ganhar o que ela precisa. Isso é pensamento computacional. Como lá no exemplo da Helena. Então, a gente tinha um sensor, que era um sensor que avisa, por exemplo, o bebê que ele está com fome e a gente já vem de fábrica com isso. Sentiu fome, o cérebro dele interpretou essa informação e emitiu um aviso sonoro, que é o choro. E aí, ele vai perceber que a mãe responde a esse estímulo, trazendo o que é necessário para ele. Então, sim, nós usamos o pensamento computacional em tudo na nossa vida. Quando nós observamos o semáforo, percebemos que está o sinal vermelho e aí a gente fica parado, a gente tomou uma decisão a partir de um estímulo externo. Então, nós executamos ali, de certa forma, pensamento computacional. Então, como eu disse para vocês, o pensamento computacional está presente na nossa vida e na humanidade desde sempre, basicamente. Mas, para fins pedagógicos, para fins didáticos, e também para que nós conseguíssemos programar os computadores, programar robôs, foi dividido o pensamento computacional em quatro pilares. primeiro pilar é o pilar da decomposição, segundo pilar é o pilar da abstração, terceiro do reconhecimento de padrões e o quarto algoritmos. Nós vamos aqui discorrer sobre cada um deles, apresentar exemplos, mas para que vocês entendam minimamente, apresentando um problema como exemplo para vocês agora, para tentar ilustrar isso. digamos que eu preciso preparar um jantar. Preparo de um jantar, ele pode ser decomposto em problemas menores. Por exemplo, definir o cardápio é um problema dentro do problema maior que é preparar o jantar. Comprar os ingredientes é um outro problema pequeno. Cozinhar é mais um problema. servir a mesa é mais um problema menor, então eu decomponho o meu problema maior em problemas menores. Abstração é analisar o que é relevante e o que não é. Então, nesse exemplo, por exemplo, vou preparar um cardápio. O que é relevante no cardápio? A marca do arroz é relevante? Pode ser ou pode não ser ou pode não ser? A quantidade de cada ingrediente que eu vou usar é relevante? Sim, é relevante. Então, a gente vai fazer um processo de abstração para ver o que é importante e o que não é. Por exemplo, a marca dos talheres que vão ser usados no jantar é relevante? Na maioria das vezes, não. Então, a gente passou pelo pilar da abstração. Reconhecimento de padrões. Reconhecimento de padrões nos ajuda a classificar e simplificar tarefas. Basicamente isso. Então, por exemplo, na hora de eu escolher o feijão, separar o que é feijão de boa qualidade ou bons feijões dos maus feijões, tomates, legumes de um modo geral. Então, vou reconhecer os padrões e vou diferenciar eles. E aí, entra o último estágio que é o algoritmo. Para esse caso do jantar, é relativamente fácil de entender. Porque a cozinha geralmente envolve receita. Receitas são algoritmos. Então, essencialmente isso. É um passo a passo. O algoritmo é uma sequência de passos numa determinada linguagem. A gente pode usar várias linguagens diferentes. E aí, como eu falei, depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu só queria dar o gostinho para vocês. Para vocês não desanimarem. A gente vai falar sobre cada um dos pilares agora. E a Helena e o Enzo não nos abandonaram. Eles estão aqui de novo para conversar com a gente. Vamos ver o que eles estão aprontando dessa vez. Tá bom? Para vocês entenderem como vai funcionar essa palestra e não ficarem muito perdidos, depois dessa animação entra o Flávio e a gente vai intercalando entre os apresentadores. Tá bom? Fiquem aí então agora com o Enzo e com a Helena. Vamos levar esse robô para a Lua. Calma. Um passo de cada vez. Na escola disseram que precisamos começar com projetos pequenos. O robô é meu e eu quero que ele vá para a Lua. Ok. Vamos precisar de mais alguns componentes. E pode não ser barato. Tudo bem. eu tenho as minhas economias. De quanto estamos falando? Algumas centenas de milhares de reais. É, pensando bem pode ser algo mais simples para começar. Tudo bem então. Que tal se ele recolher seus brinquedos e guardar na caixa? Parece bom. Mas será que a gente consegue? Vamos tentar. Precisamos pensar nisso detalhadamente. Passo a passo. Olá a todos. Bom dia. Eu sou o Flávio, como já foi apresentado ali no início. E, antes de começar a minha apresentação, a gente falando aqui um pouco sobre os pilares do pensamento computacional, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite que o professor Rogério nos fez de participar dessa formação continuada, né? Um privilégio, acredito, que para todos nós que estamos aqui, contribuindo de alguma forma com a educação das nossas crianças aqui de Brusque. Certo? Gostaria também de prestar na verdade de desejar as melhoras ao nosso colega aqui de trabalho, o professor Rubens, que não pôde estar conosco aqui nessa palestra, mas devido aos problemas de saúde, né? Nós estamos todos desejando melhoras e que ele possa estar de volta aqui às suas atividades, né? o mais breve possível, né? Então, vamos continuar aqui com o tema da nossa formação, né? Que é sobre o pensamento computacional. Vocês viram aí a cena do Enzo e da Helena e antes de a gente começar a falar do pilar ali da decomposição, eu fiquei imaginando ali como seria essa viagem para a Lua que o Enzo gostaria de proporcionar ali ao robô dele, né? Então, a gente preparou aqui um pequeno vídeo vou pedir aqui para o Daniel colocar para a gente para que a gente possa assistir como seria essa viagem do robô do Enzo até a Lua. 3, 2, 1 A Lua A Lua Certo então. Vocês viram aí que aparentemente é simples né, então basta que a gente consiga um foguete, coloque o robô dentro do foguete e lançar o foguete que ele chega na lua assim né, tão simples dessa forma, talvez na cabeça do Enzo fosse, talvez ele pensasse assim né. Mas como a Helena comentou com ele, que a realidade não seria tão simples assim né. Imagina só, trouxe essa imagem aqui para vocês, para a gente tentar verificar ou visualizar ali a complexidade que seria fazer essa viagem né. Então primeiramente a gente precisaria de um foguete né, o qual não é barato, apesar do Enzo ter dito que tem as economias dele né, mas talvez fosse insuficiente para a gente adquirir o foguete, o combustível, todo o aparato que seria necessário né, para realizar essa viagem. Então veja só quantos passos essa viagem teria que ter até que ele chegasse até o destino dele ali que seria a lua né. Então essa tarefa ao qual ele gostaria de executar é de uma proporção muito complexa né, mas isso não é um digamos assim um banho de água fria em nós né, não que isso venha nos desestimular. Na verdade, nós como educadores, como colaboradores aqui na área da educação, a nossa intenção aqui é trazer a oportunidade de você trabalhar o pensamento computacional, a robótica, de forma introdutora com os nossos alunos. Mas partindo do que a Helena falou, precisamos começar com os projetos simples, com os projetos mais básicos, para que a gente consiga introduzir esse pensamento nas nossas ideias. E que dessa forma a gente consegue ir compreendendo como é que funciona e como é que funciona esse meio tecnológico né, essa nova fase ali de que a educação está cada vez mais se inserindo né. Então, na realidade, nós precisamos entender que devemos partir ali do básico, do simples, para que aos poucos a gente vá aprimorando, melhorando e conseguir desenvolver o nosso pensamento computacional né. Então, nós temos uma situação problema né, como a Helena falou ali para o Enzo, nós precisamos começar com projetos simples. Então, o que será que eles poderiam fazer com o robô? Ela deu até uma ideia ali, recolher brinquedos e guardar na caixa né. Então, imagina só que aqui eles estão na sala da casa ali do Enzo, o robô está ali, mas até o momento ele não sabe fazer nada né, porque não foi feito nenhum tipo de programação específica para o robô, então ele só fica ali parado né. Então, o primeiro problema que eles têm agora, já que eles já definiram qual seria o objetivo do robô, é recolher brinquedos e guardar na caixa. Tá, então a partir disso, nós temos um grande problema, por assim dizer né. E o que acontece se a gente tem um grande problema? Nós vamos entrar agora falando sobre o pilar, o primeiro pilar ali do pensamento computacional, que seria a decomposição né. É que nós entendemos por decomposição, o Magno já deu uma prévia aqui, de que se nós temos um problema grande, e nós dividirmos esse problema, automaticamente nós vamos ter um problema menor. Vocês concordam comigo? Decomposição então. O que seria a decomposição? É o simples fato e um processo que divide um grande problema em problemas menores. Isso nos permite trabalhar com etapas, ou seja, passo a passo, e isso vai facilitar a solução do nosso problema complexo. Tem uma observação muito importante dentro desse pilar, é que cada parte do problema deve ter apenas um propósito. Ou seja, para que o seu problema menor seja fácil e simples de ser solucionado, o ideal é que ele tenha apenas um objetivo. Como por exemplo, se o robô, que eles estão pensando em dar a ele a função de guardar, pegar os objetos, os brinquedos e guardar dentro da caixa, A gente pode imaginar aqui, se eles colocarem uma função para ele pegar apenas um brinquedo da cor vermelha. Então o robô vai procurar dentro das dezenas de brinquedos que ele possui, e vai identificar um brinquedo da cor vermelha, e vai pegar o brinquedo. Então esse seria uma parte da decomposição que tem apenas um propósito. Então seria fácil para o robô, tendo esse entendimento, para realizar essa tarefa. Como exemplo. O planejamento de uma aula. Nós podemos pensar que, eu imagino, eu não sou professor, mas eu imagino que não deve ser fácil fazer um planejamento de uma aula. Mas nós podemos utilizar esse exemplo para justificar ali o pilar da decomposição. Identificação de conteúdos seria uma parte crucial ali para o planejamento da aula. A definição de objetivos educacionais também seria uma etapa desse planejamento, tanto quanto o levantamento do conhecimento prévio dos alunos, a proposta de atividades individuais, a seleção de materiais e recursos, bem também como a aplicação das avaliações, de projetos, etc. Um exemplo dentro da disciplina de matemática. Como é que a gente faria para calcular a área dessas figuras geométricas que não possuem uma forma regular? A gente lembra lá da matemática que existem os polígonos regulares, né? Quadrado, triângulo, trapézio, retângulo. Esses a gente consegue identificar ali mais facilmente e fazer o cálculo da área deles. Mas e esses polígonos ali irregulares como esse que está apresentando? Como é que a gente faria? A gente poderia utilizar ali o processo de decomposição, né? Como é que a gente faria isso? A gente tentaria identificar as figuras geométricas que são regulares, as quais a gente já sabe fazer o cálculo. Então a gente faria essa divisão ali, aplicaria essa decomposição e isso iria facilitar a nossa solução desse problema. Então a decomposição, a primeira etapa de você realizar a decomposição é fazer a decomposição de um problema maior e dividir ele em subproblemas. Quando você consegue fazer a individualização desse problema, você já iniciou o processo de decomposição. Quando você consegue, no caso ali da figura geométrica, quando você consegue identificar que dentro daquele polígono irregular você consegue traçar um triângulo e calcular a área dele, você já está fazendo o processo de individualização ali dentro da decomposição. Então, ali na nossa situação, o problema na historinha do Enzo e da Helena seria recolher os brinquedos e guardar na caixa. O que a gente poderia fazer para resolver esse problema maior que é recolher os brinquedos? Nós poderíamos pensar em como fazer o robô andar. Essa poderia ser a nossa primeira individualização do nosso problema maior. Poderíamos também pensar em como fazer o robô segurar os objetos. Então, poderíamos também ensinar para o robô a ele saber onde é que está a caixa. Primeiro ele precisaria aprender a andar, depois segurar os objetos, e depois saber onde é que está a caixa para poder guardar os objetos. E, por fim, ele cumpriria o objetivo ao qual as crianças o programaram. Então, a partir da divisão dos subproblemas da individualização, o processo da decomposição continua com a resolução de cada subproblema que você conseguiu individualizar. Então, como fazer ele andar? Ele pode andar para uma direção, para outra direção, para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda. Você pode ensinar ele a girar para um lado, girar para o outro lado, certo? E aí, você consegue fazer a resolução dos subproblemas um de cada vez. Como fazer o robô pegar os objetos? Esse também é um subproblema do nosso problema maior. Como fazer o robô saber onde está a caixa? Esse também seria um subproblema do nosso problema maior. Então, todos esses problemas menores fazem parte do nosso problema maior ali, que é recolher os brinquedos e guardar ele na caixa. Então, o nosso esquema de decomposição fica dessa forma. Nós temos aqui o primeiro quadrado ali, que é o nosso problema maior. E o processo de decomposição inicia com você dividindo esse problema maior em problemas menores. E a partir dessa divisão, você consegue individualizar cada problema. E, feito a individualização, você começa a fazer a resolução do seu subproblema. E isso vai ser repetido tantas vezes quanto forem necessárias, de acordo com quantos subproblemas você conseguiu dividir. E, ao final de tudo isso, o seu problema já vai estar praticamente resolvido. Eu convido também vocês a... Quem puder, quem quiser participar também, do joguinho ali sobre decomposição, que também está lá na plataforma do Avamec. Lembrando que os links que nós estamos apresentando aqui, eles também aparecem ali na descrição da live. Esse joguinho aqui de decomposição, o objetivo dele é você tentar aplicar o processo de decomposição dentro da cena de um crime. Então, o crime, por si só, ele já é algo muito complexo. É muito difícil você... Eu imagino para um detetive tentar solucionar o crime. Então, quando o detetive chega à cena de algum crime, imagina só quantas coisas, quantas variáveis ele pode... Podem ter ocorrido ali naquele local e quantas coisas ele precisa pensar para poder solucionar aquele caso. Nesse joguinho aqui, a gente vai dividir esse crime em apenas três partes. Seria o quê? Por onde o suspeito entrou, como aconteceu e quem foi. Lembrando que para esse joguinho não há uma resposta certa ou errada. Ele apenas traz uma ideia de como você realiza o processo de decomposição dentro do pensamento computacional. Então, por onde? Vamos imaginar aqui que nessa situação o suspeito entrou ali pela janela. Como ele fez o crime? Vamos supor que foi com a faca. E quem foi? Vamos imaginar que tenha sido esse suspeito número um aqui. Esse joguinho é muito interessante porque mostra de maneira bem básica e bem simples como é feito o processo da decomposição. E agora, nós vamos continuar na nossa historinha e vamos ver a cena 4 do que está acontecendo ali com o Enzo e com a Helena. Eu acho que está sem áudio. Só um momentinho que a gente vai tentar solucionar aqui. Vamos compartilhar a tela novamente. Esses são os imprevistos da tecnologia. Eu acho que agora vai funcionar. Ok. Então, ficou assim. Como fazer para ele andar, como fazer para ele segurar os objetos e como ele vai saber onde está a caixa. É isso? Acho que sim. Eu estava pensando aqui. E se tiver mais alguma coisa no chão, além de brinquedos? E se ele acabar colocando o meu cachorrinho na caixa? Bem pensado. Ele tem que ser capaz de identificar o que é brinquedo e o que não é. Isso está ficando complicado. Acho que você mesmo vai ter que tirar do caminho o que não for brinquedo. Será que ele consegue separar os brinquedos no escuro? Talvez. E se o chão estiver escorregadinho? Ai, são tantas coisas para pensar que já estou com dor de cabeça. Como a gente vai decidir o que é importante e o que não é? Bom dia, professores. Eu sou o João Luiz. Também faço parte da equipe do CEMID. Queria lembrar aqui também o Rubens, né? Que a gente está desejando melhoras para ele. e a gente sempre repete aqui o nome do Rubens porque ele participou ativamente nesse planejamento dessa formação. Ele esteve ativamente participando dessa formação. Então, que ele melhore e logo esteja aqui com a gente novamente. Eu vou falar para vocês sobre a abstração como um dos pilares aí no processo do pensamento computacional. são os quatro pilares de sustentação e a abstração é o segundo pilar depois da decomposição. Eu pediria ali ao Daniel para... Estão vendo a minha tela, Daniel? Então, o que é a abstração? Abstrair é isolar aspectos relevantes de um todo, como a gente está vendo ali. Eu tenho aqui, a gente tem sempre, estamos falando sempre de uma situação problema para resolver. Depois da decomposição de uma situação problema, a gente parte para a abstração dentro do pensamento computacional. É uma coisa que a gente faz todos os dias, a abstração. A gente não percebe, mas todos os dias ela está presente na nossa vida. Por exemplo, vou falar de uma abstração, de uma situação problema, mas um problema gostoso de resolver. Por exemplo, uma viagem ao Nordeste. Pensando agora, saindo da escola, o aluno, o pai, a mãe, os irmãos, vamos planejar uma viagem para o Nordeste. Então, como é que a abstração entra nessa viagem? O primeiro passo é fazer o roteiro. A gente vai definir alguns critérios, o que é relevante. O primeiro passo, fazer o roteiro. Vou elencar alguns pontos que são essenciais para a viagem. Quais os estados do Nordeste eu vou visitar? Qual o meio de transporte irei usar? Quanto irei gastar? Quais os documentos eu vou precisar? Quais as malas, as mochilas eu vou usar? Então, são temas relevantes na viagem. Mas, aqui, existem outros temas que a gente não são tão relevantes assim. Por exemplo, qual camisa eu vou usar no segundo dia de viagem? É algo que não tem importância nesse momento. Se vão encontrar no aeroporto com algum personagem famoso, por exemplo, nós chegamos em Salvador, na Bahia, será que a Ivete Sangalo vai estar ali? Isso também não tem tanta relevância nesse momento, nesse planejamento da viagem. Que comida eu vou comer ali no quarto dia de viagem? Não importa nesse momento. o meio de transporte quando eu chegar lá no aeroporto vai ser um carro da Ford que vai estar me esperando? Então, são temas assim, situações que não são tão relevantes e que podem ficar de fora do nosso roteiro. Aqui, um exemplo de um calendário. O exemplo do calendário é bem interessante que você vai pegar, você vai ter uma situação problema, que seria o dia 15 e 16, que você vai ter uma agenda ali. Eu sei que no dia 15 e 16, no dia 15, eu vou ter uma palestra sobre o relato da caminhada da robótica no CEMID. E no dia 16 eu vou ter uma formação com os rapazes, com o Flávio, com o Magnum, às 8h30. Então, como é que eu faço para chegar nisso? Eu pego os meses do ano, isso vai acontecer em julho, isso foi passado lá no início, decomponho tudo isso, vou abstraindo o resto e para mim vai sobrar dia 15 e 16. Esses são os relevantes para mim nesse momento. Outro exemplo que é bem interessante de abstração, que eu acho que ele é bem completo, é uma biblioteca. Quando você vai na biblioteca para buscar alguma obra, algum livro, então você vai se deparar com um universo de livros, de literatura. E aí você vai ter que começar a se organizar, vai ter que fazer a abstração daquilo que é importante e do que não é. Aquele universo de livros, você não vai olhar todos os livros, você vai por ordem alfabética, vai por assuntos, por categorias, por autor, aí você vai chegar aonde você quer. E aqui partindo para uma coisa prática que nós fizemos, porque a abstração é assim, ela é usada muito na programação também, apesar de a gente usá-la no nosso dia a dia, na nossa vida, o programador usa bastante a abstração, porque o que ele tem que fazer? Ele tem que identificar o que ele vai programar, o que eu vou fazer? vou fazer um programa e para que vai ser esse programa? Qual a função dele? O que vai acontecer? Então, aqui a gente tem uma coisa que pode envolver bem o aluno, que é uma coisa que está aqui no Semide, que nós fizemos, é a nossa maquete da horta inteligente. Então, a programação aqui, que eu e o Rubens tivemos que fazer, foi qual? O que é horta inteligente? A gente teve, primeiro, saber o que é isso. depois, a gente vai partir para fazer a horta inteligente, abstrair, porque nessa horta inteligente, o que vai ter? Vai ter uma fazenda, você não tem uma horta simplesmente num quintal, você tem que ter uma casa, você tem que ter rua, vai ter que ter passos, animais, só que isso tudo não é relevante nesse momento. O relevante é a programação que você vai fazer, a horta, o que é relevante? É o equipamento que vai estar ali de robótica, comandando o horário que a água vai ser liberada para molhar a horta, fazendo a leitura, se a horta está úmida ou não, porque a intenção aqui é otimizar o serviço, a pessoa não precisa ir lá na horta para molhar, sozinho, todos os dias, às três horas da tarde ela vai molhar, sozinha, mas aí tem que ser programado, para isso, nós temos que colocar alguns dispositivos que esses são relevantes, vamos precisar de uma válvula selenoide que irá fazer essa abertura, vamos precisar de um sensor de chuva, porque se estiver chovendo, o sensor vai fazer a leitura e vai mostrar que não precisa molhar a horta, já está molhada, então isso é relevante também, esse sensor. O sensor de umidade, o sensor de umidade do ar, relativa do ar, vários sensores ali são usados em uma horta inteligente, assim como a gente usou aqui, então, para fazer a horta seria isso, esse momento. A maquete em si já seria o problema no geral, no todo, e a horta seria uma parte onde a gente estaria abstraindo para fazer essa maquete, para resolver esse problema. Outra sugestão que a gente dá também, a leitura de texto, apresentando a ideia principal, e isso através do mapa, mapa mental ou de um outro esquema qualquer, que também é uma sugestão interessante. Aqui também a gente tem a outra maquete que nós fizemos aqui, e nessa maquete nós elencamos aqui que o semáforo seria o relevante nesse momento, depois de decompor toda a maquete, de fazer decomposição, a gente chega à conclusão que o semáforo é o mais importante. Sendo sincero com vocês, na realidade não foi o que aconteceu quando nós fizemos a maquete. Nós partimos do semáforo logo e já fomos fazendo tudo. Depois a gente viu que para fazer a abstração, o que é importante, o que é relevante nesse momento, o que foi relevante nessa maquete? Foi o semáforo, porque foi em torno do semáforo que tudo aconteceu. o semáforo não poderia estar ali na calçada sozinho. Ele teria que ter uma área de circulação de pessoas, de edifícios, de serviços, tem alguns serviços ali, e ele iria ou vai auxiliar na travessia. Então, essa abstração de todo o resto da maquete, deixando o semáforo como o relevante nesse momento. E voltando aqui para o Enzo, no caso do Enzo, o que nós podemos abstrair? O Flávio colocou ali na decomposição a situação problema, que é guardar esses brinquedos numa caixa. Mas aí a gente vai ter que resolver isso, né? O que vai entrar na caixa, o que não vai entrar? De repente tem algum... O quarto de uma criança, a gente sabe como que é. Uma garagem de uma casa, a gente sabe como é que é. Cheio de brinquedos espalhados. Principalmente menino. Então, para guardar esses brinquedos dentro da caixa é um problema. Nós vamos ter que fazer o quê? Uma abstração. O que vai caber na caixa e o que não vai caber? Então, nós temos alguns. Aqui o aviãozinho, por exemplo, ele cabe na caixa, dá para colocar. Esse robozinho menor, o cubo, a bola. Aí vocês podem fazer um exercício aqui para ver o que cabe e o que não cabe. Por exemplo, aqui já está até ticado, que são os cachorrinhos que já não cabem. O aviãozinho poderia ter aqui uma planta também, aí é da imaginação. Então, a abstração é isso. O que podemos abstrair é de uma maneira relevante. E tem outra coisa, eu posso ver a abstração de um jeito e você vê de outro jeito. Por isso, é bom definir o processo. por exemplo, se eu pedir para você abstrair algumas coisas de um gato, conceituar um gato, você vai fazer de um jeito. Outra pessoa pode fazer de outro jeito. Por isso que é bom ter bem em mente o que vai ser abstraído, o que a gente quer para o grupo ter uma coesão nisso tudo. Vamos ver mais um joguinho aqui agora. Doenzo. Está carregando. Então, pessoal, isso aqui é mais um joguinho que o MEC apresenta para a gente, o Nova MEC, onde a gente vai exercitar a abstração. É como jogar, está aqui do lado já, depois vocês podem ler isso de maneira mais tranquila. E aqui, o que ele nos diz é o seguinte, os critérios aqui para a entrada de um clube ali. apenas pessoas com o rosto descoberto. Vamos ver, então, o que acontece. Começar o jogo. Eu vou imaginar quem está descoberto e quem não está. Vou colocar isso aqui como se fosse... Vamos deixar ele entrar. Esse aqui, vou deixar também. Esse eu não vou deixar. Esse eu vou deixar. E esse também. Aí vocês viram que eu errei. Eu errei porque eu deixei entrar pessoas com máscara ali dentro. Eu posso recomeçar. Começar o jogo novamente e ver qual que pode entrar e qual não pode. E nesse processo a gente está fazendo a abstração. Pessoal, esse seria de maneira rápida e bem sintetizada o que é a abstração. Então, ela é saber, a gente conseguir decompor, abstrair o que é mais importante numa situação problema. Quando a gente passa isso para o aluno, quando o aluno começa a entender isso, o que é relevante numa situação problema, a gente começa a passar para o aluno a questão da autonomia. Ele começa a abrir caminho para a autonomia. O aluno começa a entender que ele pode definir algumas coisas, que ele pode fazer isso ou aquilo. E tudo o que ele fizer vai ter uma consequência. Então, a abstração é muito interessante nesse sentido. Nós vamos voltar aqui agora com aquele garotinho super energético, o Enzo, e vamos ver o que ele vai falar para a gente agora. para a gente agora. E aí, vamos ver o que ele vai Ótimo, pelo menos agora o local vai estar a salvo. Mas, Helena, nós vamos ter que escrever tudo de novo a cada vez que ele for separado os banquete. não, não é um problema. Não é um problema. Eu vou ver que eu vou fazer um papel para ele lembrar. Helena, sua voz está diferente. Ah, é que a outra computadora não pode ajudar dessa coisa. Ah, entendi. Bom, voltando ao assunto, quer dizer então que o computador tem memória? Sim, bem, na verdade, isso é tudo memória, mas isso funciona normalmente. Então, como funciona isso? O computador foi manualmente, ele tem um limite então ele consegue durar, e ele só vai gravar no final desse vídeo, o resto ele vai descargar. Hum, acho que isso não tem. Então a gente precisa escolher o que é importante gravar usando a extensão. Bom dia, pessoal. pedimos um pouquinho de compreensão, estamos com os problemas técnicos ali em relação ao volume está sendo ajustado, tá bom? Bom, bom dia, Então, como a Elisete comentou ali, a gente teve um probleminha técnico, mas eu já vou colocar aqui para vocês a cena. é só um minutinho. Ótimo, pelo menos agora o Totó vai estar a salvo, mas, Helena, nós vamos ter que descrever tudo de novo a cada vez que ele for separar os brinquedos? Não, Enzo, o que for repetido a gente só pede para ele lembrar. Helena, sua voz está diferente? Ah, é que a outra dubladora não pôde ajudar dessa vez. Ah, entendi. Bom, voltando ao assunto, quer dizer então que os robôs têm memória? Sim, bem, na verdade, um tipo de memória, mas não funciona como a nossa. Então, como funciona isso? Como todo computador ou smartphone, ele tem um limite de informações que ele consegue lembrar, e ele só vai gravar na sua memória o que nós decidirmos, o resto ele vai descartar. Hum, acho que estou entendendo. Então, a gente precisa escolher o que é importante gravar usando abstração? Isso, você está pegando o jeito, mas agora o ponto é identificar quais tarefas ele repete. Ah, sim, como quando tem que tomar banho. A cada dois dias é a mesma história. Quer dizer que você não toma banho todos os dias? É claro que sim, é que eu me atrapalhei com as palavras. A gente acompanhou aí o drama do Enzo, que foi desmascarado, a gente descobriu que ele não toma banho todos os dias, embora ele tenha tentado disfarçar ali. Mas, fica calmo, Enzo, todo mundo já passou por isso, a gente sabe, é inverno, está frio, né? É a coisa que acontece, né? Coisa da vida, todo mundo tem essa fase aí, de não gostar muito de banho. Mas, voltando aqui para o nosso tema central, né? depois de expressar aí a nossa solidariedade ao Enzo, a gente vai falar agora de reconhecimento de padrões. Eu quero aproveitar já esse momento aqui para responder uma pergunta, né? Então, dentro desse tópico aqui, reconhecimento de padrão, a gente responde a pergunta do professor Alessio, que ele pergunta se é necessário começar com a situação, problema, e resolução do problema, né? Não necessariamente. Lá no começo, eu falei que pensamento computacional, ele é inerente ao ser humano, a gente usa o tempo inteiro. Essa divisão aqui, em quatro pilares, ela é exclusivamente didática. Apenas para que a gente possa compreender melhor como funciona o pensamento computacional, a gente divide ele em pilares. E o outro detalhe é que esses pilares não seguem necessariamente essa sequência. Então, nós podemos sim começar pelo reconhecimento de padrões, que é o que a gente vai trabalhar agora, que o professor ali chamou de comparação. É isso. Então, reconhecimento de padrões, ele tem, digamos assim, duas formas básicas de ser aplicado. Ou através do reconhecimento, da comparação, né? Por exemplo, como é que eu sou capaz, faço para identificar uma laranja, né? Ela tem um certo conjunto de características, então vou comparar uma laranja com outra, ou um objeto com uma laranja para saber se aquele objeto é uma laranja ou não, né? Então, eu reconheço certos padrões. A laranja, ela é arredondada, tem um tom de laranja amarelado, pode ser um pouco mais esverdeado, enfim, algumas características que eu identifico e consigo fazer uma comparação. E a gente pode trazer isso para a problemática da sala de aula também. Então, eu posso trabalhar robótica não a partir de uma problematização, mas a partir de uma comparação, né? Na oficina da tarde, a gente vai abordar mais a questão da aplicação da robótica. Para que vocês compreendam, né? Já existe esse trabalho na prefeitura, ontem, inclusive, a Fran comentou, numa escola de educação infantil aqui da rede, na escola Sofia do Biela, com a professora Fabiana Coronel, ela já vem trabalhando isso. Então, a gente vai conversar mais sobre isso à tarde. Peço um pouquinho de paciência para vocês, só para a gente manter o foco aqui no que é o tema dessa manhã, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a gente pode usar o reconhecimento de padrão, né? Para estabelecer esses critérios de comparação e também para definir ações repetidas, né? Então, no caso de robôs, né? Um robô que anda, por exemplo, como um ser humano, e a gente pode traçar a comparação, né? Imagine você aí, se você tivesse que descrever o seu caminhar, como seria, né? Será que a gente precisa escrever, sei lá, por exemplo, para ir daqui até a minha casa, eu tenho que dar mil passos, eu tenho que escrever mil vezes aquela mesma sequência de passos ou, por exemplo, posso imaginar que aquela sequência de passos é simplesmente repetida várias vezes. Então, eu posso fazer uma sequência ali de, vou imaginar aqui, né? Levanta a perna direita, leva ela mais para frente, levanta a perna esquerda, leva ela mais para frente, ponto. Então, eu tenho ali um padrão. A caminhada pode ser resumida nesse padrão. E aí, esse padrão repetido, né? a gente consegue executar uma caminhada de quantos passos forem necessários. Depois eu vou mostrar para vocês por dentro as animações que a gente fez aqui, né? Deu bastante trabalho e aí depois lá no finalzinho a gente apresenta para vocês por dentro e aí a gente vai ter uma ideia de como funciona pensamento computacional aplicado ao Scratch, tá bom? Então, aqui a gente tem um joguinho também lá do mesmo curso que a gente tem citado desde o começo. Peço para o Daniel colocar ali o link para o pessoal. Quem quiser acompanhar com a gente pode também acessar o link ali. Ó, esse aqui é um jogo então para reconhecimento de padrões. E aí entra nesse caso aqui a comparação, tá? Qual que é o objetivo? Você está no seu primeiro dia, dia de treinamento trabalhando numa videolocadora. Eu sei que não existe mais videolocadora, né? Se existe deve ser muito raro, mas tenho quase certeza que todos os profissionais que estão nessa live conheceram uma videolocadora, né? Eu visitei muitas vezes uma videolocadora. O desafio aqui é identificar qual a melhor sugestão para cada cliente. Talvez vocês tenham passado por isso. Eu ia sempre na mesma videolocadora e volta e meia o atendente tinha alguma sugestão de filme para mim. Dizia, ó, esse aqui tu vai gostar. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Dá uma sugestão. A gente olha aqui para a cara desse sujeito aqui com essa armadura medieval e aí? O que será que ele quer assistir? Coração de Cavaleiro, Exterminador do Futuro ou Jogos Mortais? Bom, pelo estilo aqui que ele já veio até a caráter, né? Eu diria que é Coração de Cavaleiro. Depois vem aqui um sujeito com uma máscara ali de terror e tal e aí fica a dúvida, né? Será que ele quer ver Sexta-feira 13, Rei Arthur, A Lenda da Espada ou Era Uma Vez no Oeste? Vamos dizer que é Sexta-feira 13, né? Filme de terror, acho que combina mais. E aí temos aqui mais um cliente, esse aqui veio de cowboy, né? E aí? O que será que ele quer assistir? Assassinato no Faroeste, Coração de Cavaleiro ou Jogos Mortais? Acho que é Assassinato no Faroeste, né? Ó, legal. Eu sirvo para atendente de videolocadora, né? Então, eu já posso trabalhar. Pena que não tem mais videolocadora, mas se existisse, eu poderia ser contratado. Voltando aqui, então, para a nossa apresentação. Ó, existem várias situações no nosso dia a dia que a gente aplica reconhecimento de padrão, reconhecimento de padrões, né? O que a gente vai fazer aqui é identificar essas situações. Por exemplo, quando eu vou ao supermercado, quem de vocês saberia me dizer qual é a prateleira onde eu encontro a cerveja da marca Heineken, por exemplo? Tem gente aí que já sabe o caminho de cor, beleza? Mas tirando esses aí que já sabem o caminho de cor, que já vão até de olho fechado até lá, a gente não precisa saber o local específico, a prateleira específica onde está essa marca de cerveja. A gente chega lá no mercado, a gente observa onde estão as bebidas e procurando naquela região, a gente consegue chegar. Por quê? Porque existe um certo padrão ali, né? A gente, o supermercado, ele é organizado por setores. Então, a gente chega num supermercado e consegue perceber, ó, nesse corredor aqui tem sabonete. Se tem sabonete, não tem cerveja, né? E assim a gente faz a nossa visita geralmente aos supermercados. Uma nova cidade. Cheguei numa cidade nova, não conheço nada, não conheço ninguém. Será que eu consigo descobrir onde tem, sei lá, uma loja para comprar um equipamento eletrônico? qual é geralmente a atitude das pessoas? Onde é que eu vou procurar isso? Eu tenho um padrão. Ah, eu acho que vai ter no shopping, então eu procuro na cidade, se eu encontrar um shopping eu vou procurar lá. Ou então eu vou até o centro da cidade. Como é que eu sei que lá é o centro da cidade? Um local mais movimentado? Então, se tem bastante gente, provavelmente, ou geralmente, tem bastante comércio, então é possível encontrar naquele local. ou digamos que eu esteja na intenção de abrir um negócio. Eu vou procurar onde tem um fluxo grande de pessoas para poder montar o meu negócio ali e poder ter um bom rendimento financeiro para mim. Também trazendo para a realidade dos professores aqui, primeiro dia de aula. Uma realidade nova, uma turma nova. Os professores conseguem reconhecer certos padrões já de cara. Sentou lá no fundo, padrão de quem senta no fundo é conversar demais, então já ficar de olho ali, já ficar preocupado com aquele aluno que sentou no fundo. O aluno que sentou na frente, provavelmente, ele é mais comportado, gosta de prestar atenção na aula, então são determinados padrões que a gente consegue observando, tomar decisões. Então, por exemplo, a gente percebe que dois alunos sempre sentam perto um do outro, conversam demais, é um padrão, a gente pode vai lá, faz o espelho de classe e coloca um bem longe do outro, então a gente usou aquele reconhecimento de padrões para solucionar um problema, tá bom? Então, basicamente, o que eu tinha para falar para você sobre o reconhecimento de padrões era isso, a gente já está se encaminhando para o final, eu vou trazer de novo aqui para a tela o Enzo e a Helena. Vamos ver o que eles estão fazendo agora, só um minuto, aqui. Acompanhe aí com bastante atenção. Será que ainda falta alguma coisa? Calma, estamos quase no fim. E o que é que falta? Falta a programação, é agora que a gente escreve as instruções, como se fosse uma receita de bolo. Mas eu não sei cozinhar, minha mãe não me deixa entrar na cozinha, não sei porquê. Foi só um exemplo, a gente precisa descrever tudo certinho para o robô funcionar. Será que precisa ser tão detalhista? Parece tão simples. Se esquecermos algum detalhe, pode ser bem perigoso, pode até... Ops! Bom, então vimos aí, né, o Enzo, mais uma vez, aprontando, né. Nossa, vou pedir para o Daniel apresentar a tela, a minha tela aqui. Chegamos, então, o nosso quarto pilar do pensamento computacional, que seria o algoritmo, né. Mas antes de iniciar aqui, um conceito do que é algoritmo, vamos fazer aqui uma pequena revisão do que já vimos até agora, né. Então, a decomposição, o primeiro pilar ali do pensamento computacional seria dividir um problema complexo em problemas menores e mais simples, né. Então, esse seria o nosso primeiro passo ali do processo ali de decomposição. A abstração, né, como o professor João falou, seria, de maneira simples, isolar aspectos relevantes de um todo. Os padrões, o Magno acabou de comentar, que seria o quê? As características de alguns problemas que compartilham. Que alguns problemas compartilham, né. Então, a gente consegue identificar padrões em determinadas situações e o reconhecimento desses padrões se faz parte ali dentro do processo ali do pensamento computacional, né. Mas e o algoritmo, né? O que é o algoritmo? Talvez, alguns de vocês já saibam, talvez alguém não tenha ideia, né. Mas, basicamente, o algoritmo, ele é um conjunto de instruções ordenadas para solucionar um problema ou executar uma tarefa. geralmente, esse conjunto de instruções, ele tem uma sequência finita de etapas executável em um tempo finito. Ou seja, tudo que você inicia, tudo que você começa a fazer vai terminar uma hora, né. Então, esse ali é o princípio do algoritmo, né. As instruções que você que você coloca no algoritmo, elas podem ser escritas em formato de diagrama, isso fica mais fácil para nós, seres humanos, compreendermos, ou também pode ser escrita numa linguagem de código, que no caso é a linguagem que o computador entende o algoritmo, né. Então, a partir desses códigos, então existem dezenas de linguagem de código, talvez até centenas ou milhares de códigos de computação, né, para desenvolver esses algoritmos. E eu queria destacar essa informação aqui de que o algoritmo, ele é o pilar que engloba todos os demais pilares do pensamento computacional, né. Por que isso? Porque a partir do momento em que você já está preparando ali uma sequência de instruções ordenadas para solucionar um problema, você já deve ter passado ali pelo processo de decomposição, pelo processo de abstração e pelo processo de reconhecimento de padrões, né. Feito todos esses três processos anteriormente, você consegue então preparar ali uma sequência de instruções para finalizar ali e para solucionar ali o seu problema, o seu problema que inicialmente era complexo, né. Então, eu trouxe aqui dois exemplos para que vocês possam visualizar, né, de forma mais efetiva ali. O algoritmo escrito em um diagrama, ele é basicamente escrito assim dessa forma, como se fosse um fluxograma, né. Nesse exemplo aqui, a lâmpada não funciona. Então, o que que acontece? a lâmpada estava plugada? Então, você tem aqui duas situações. Pode ser uma resposta verdadeira ou falsa, né. Então, se a lâmpada não estava plugada, qual é a solução? Plugar a lâmpada. Se a lâmpada estava plugada, nós entramos em uma outra condição. O bulbo da lâmpada queimou, sim ou não? Se ele queimou, a gente tem a solução de quê? Trocar o bulbo. Se não queimou, então, a solução comprar uma lâmpada nova. Então, esse aqui seria o nosso algoritmo. É uma sequência de instruções escritas aqui em forma de diagrama. E eu trouxe esse mesmo exemplo aqui também para vocês visualizarem dentro de uma linguagem de programação de computadores. Que, no caso, essa linguagem aqui que eu vou apresentar para vocês é a linguagem chamada C. deixa eu trazer aqui de forma mais deixa eu tentar dividir a minha tela aqui para que a gente consiga ver na prática como que esse algoritmo ali vai funcionar. Então, está aqui. Conseguem ver ali aqui está o nosso fluxograma, o nosso diagrama. E aqui esse código todo aqui ele é a representação desse diagrama, fluxograma também, que pode ser feito de uma forma de um programa de computador, como esse que está aparecendo aqui nessa telinha preta. então, a lâmpada não funciona, essa é a minha problemática aqui. Então, quais são as minhas possíveis soluções? A minha primeira condição, a lâmpada estava plugada? Então, tenho duas opções aqui, responder sim ou não. Então, para responder, vamos verificar aqui a resposta de não, o que ele vai nos mostrar aqui no nosso programa. Número 2 é não. Então, a solução, plugar a lâmpada, exatamente como está mostrando aqui o nosso diagrama. Vamos checar também a segunda opção ali. A lâmpada estava plugada? Sim. Aí, aqui a gente entra numa outra situação o qual o nosso programa já foi programado para essa condição, e ele vai nos perguntar, o bulbo queimou? Sim ou não? Vamos responder aqui que no caso sim. Número 1. Então, qual é a solução para essa problemática? Trocar o bulbo. Certo? Então, essa aqui, de forma bem prática e bem básica também, apesar de parecer um pouco complexo essa nomenclatura aqui, todos esses códigos, mas esse seria um exemplo prático de como funciona ali as linguagens de programação de computadores. Certo? Então, vamos dar continuidade aqui na nossa apresentação. E o algoritmo, né? A gente usa no nosso dia a dia mais do que a gente imagina. Por exemplo, imagina aqui que o Enzo e a Helene estão ali na cozinha, na casa deles, né? E aqui na cozinha a gente tem diversas coisas. e como é que a gente faz um ovo frito? Acho que a maioria aqui ou todo mundo já deve saber como é que faz. Então, antes da gente iniciar esse processo, a gente precisa, antes da gente iniciar o processo ali do algoritmo, né? De criar o conjunto das nossas instruções, do nosso passo a passo para a nossa finalidade ali que é fazer o ovo frito, a gente precisa pensar do que precisamos, né? Ou seja, a gente vai, eu volto a destacar aquele comentário de que o algoritmo é o pilar que engloba os demais pilares do pensamento computacional. Então, do que precisamos? A gente precisa do ovo, da frigideira, de uma espátula ou uma colher, de uma fonte ali de gordura, pode ser a manteiga, margarina, óleo, e uma fonte de calor, né? E o sal, para quem gosta de temperar ali com sal. Mas existe uma sequência para a preparação desse ovo frito, né? Então, a gente vê aqui nessa imagem, nessa apresentação, que tem os nossos ingredientes ali, os nossos objetos também, mas eles estão todos misturados, mas existe uma sequência para que você consiga fazer, preparar isso, né? Então, qual que é a nossa sequência? É claro que talvez uma ou outra pessoa deve fazer uma sequência diferente do que eu posso apresentar aqui, mas eu acredito que esteja dentro de um padrão ali da maioria, né? Então, o início do nosso algoritmo nesse exemplo da preparação do ovo seria pegar o ovo, né? Pegar a frigideira e colocar sobre o fogão, acende o fogão, adiciona manteiga, quebra o ovo, coloca lá na frigideira, adiciona uma pitada de sal, aqui a gente pode considerar ali dentro do nosso, das nossas instruções, pode ser algo opcional ou não, né? Vai do gosto de cada um. O tempo de preparo também, nesse caso, pode ser variável, às vezes, você pode levar ali um minuto, um minuto e meio, preparando ou então 30 segundos, depende do gosto de cada pessoa, né? E o fim é o nosso produto final, ali é o nosso ovo preparado e o fim do nosso algoritmo também. Vamos ver um outro exemplo de como é que a gente pode representar ali o processo dessas instruções, né? Com o algoritmo. Então, nesse exemplo, a gente precisa fazer o carro se mover para estacionar naquela garagem ali. Então, a sequência dos nossos comandos seria o quê? Avance, ou seja, vá para frente, para frente novamente. Nessa situação, qual seria o nosso próximo comando do nosso algoritmo? Gire 90 graus à direita, né? Pela posição do carro ali. Avance novamente, avance novamente, gire mais uma vez 90 graus, avance, avance, e aí chegou na garagem. Mais uma vez, eu convido a vocês a participar ali, quem puder, do joguinho que tem lá sobre algoritmo que está lá na plataforma do Avamec, né? Lembrando que os links estão ali na descrição para que vocês possam acompanhar junto conosco. Então, vamos apresentar aqui esse joguinho do algoritmo que é bem semelhante a esse que eu apresentei para vocês ali do carro. Qual que é o objetivo dele aqui? É levar o nosso personagem ali até a locadora de forma segura, claro, né? Então, nesse exemplo, a gente tem aqui nesse lado esquerdo o nosso conjunto de instruções, né? Só que a gente precisa programar essas instruções com uma sequência correta para que ele chegue lá do outro lado de forma segura. Qual seria o nosso primeiro passo aqui? Não sei se vocês conseguem identificar ali na telinha, mas o nosso personagem já está posicionado ali e a gente precisa fazer com que ele atravesse na faixa de forma segura. Então, qual seria o nosso primeiro comando aqui dentro dessas possibilidades? vamos ver o que acontece se a gente executar aqui o nosso programa tendo já colocado o nosso primeiro comando ali. Bom, parece que deu errado, né? É porque está faltando os demais comandos. Então, eu já sei que essa primeira setinha aqui vai levar ele andando até o posicionamento aqui na faixa. quando ele chegar na faixa, o que ele precisa fazer? Ele tem que atravessar a faixa, né? Então, basta que eu coloque a setinha para frente que ele vai mudar de direção e vai atravessar a faixa, certo? Então, vamos ver o que acontece. Nesse caso aqui, ele poderia ter sido atropelado, né? Por que que o nosso programa aqui nos deu essa observação? existe um comando aqui dentro do nosso conjunto de instruções que é sinalizar, né? Então, quando ele chega aqui na faixa de pedestre, o ideal é que a gente sinalize, né? Então, depois disso, siga em frente ali para atravessar a faixa de forma segura, né? Depois que ele atravessar a faixa, nós precisamos seguir andando até a segunda faixa, qual seria o comando depois de atravessar? Andar para a esquerda, novamente pedir a passagem, andar para a frente, e depois andar para a direita. Com essa sequência de comandos, com esse algoritmo, eu consigo fazer o meu personagem atravessar as duas pistas de forma segura e chegar até o destino dele ali, que no caso é a locadura. ou seja, a gente conseguiu solucionar a nossa situação problema ali, que era fazer com que ele chegasse até a locadura e de forma segura. Temos mais um outro jogo aqui, esse aqui é do Minecraft, acredito que a criançada já deve conhecer, e ele é muito interessante porque ele tem a programação em bloquinhos também, é uma forma fácil de você compreender o que está acontecendo, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom na tela, acho que não dá, para que vocês consigam enxergar melhor ali os comandos, acho que assim está bom, então, aqui no nosso canto esquerdo a gente tem um monitor ali do jogo, aqui nós temos nossos blocos de comandos que são nossos conjuntos de instruções e aqui onde a gente vai trabalhar com esses comandos, aqui vai ser feita a leitura de cada sequência desses comandos, então, o que a instrução do jogo está dizendo aqui, adicione um segundo comando, andar à frente para chegar até a ovelha, então, a gente percebe que o bonequinho ali está naquela casa, então, quando executar ali, quando a gente clicar em botão executar, o que ele vai fazer? Ele vai avançar uma casa, depois a gente tem que avançar mais uma outra casa, basta encaixar o bloquinho de avanço, que é uma instrução de avançar, que aí a gente vai cumprir esse objetivo. A próxima fase, ele vai nos dar também uma outra situação que a gente consiga resolver, então, a gente precisa destruir o bloco da árvore para conseguir madeira, então, o que a gente vai fazer? A gente vai avançar uma casa, avançar outra casa, e nós vamos utilizar um segundo comando que é destrua o bloco, e assim a gente consegue concluir esse segundo desafio. O mais interessante desse jogo é que você consegue trabalhar com os alunos a parte da lógica de programação, você consegue trabalhar com eles o raciocínio lógico, porque esses primeiros exemplos aqui do joguinho são bem básicos e bem simples, mas à medida que você vai avançando nas fases, eles vão ficando cada vez mais complexos. É como a situação da nossa historinha principal da nossa apresentação do Enzo e da Helena. O Enzo primeiramente queria já levar de cara o robô dele para a Lua, mas aí a Helena deu um freio nele e falou melhor a gente começar com os projetos mais simples. E ela está certa, a gente precisa iniciar nesse mundo novo ali de programação, de pensamento computacional com os problemas mais simples que a gente consegue resolver. E à medida que a gente vai entendendo e vai avançando no nosso aprendizado, a gente vai encarando problemas e desafios mais complexos. Esse joguinho aqui do Minecraft, ele fica disponível ali online, ele funciona no computador e também temos um outro joguinho de é este aqui. Esse aqui eu não sei se vocês conhecem, é um Lightbot, mas ele está disponível só para celular. Então, se você tem ali celular da Apple, você pode baixar dentro da App Store ou se você tiver Android, pode baixar ele dentro do do Google Play. Por fim, para finalizar aqui a parte de algoritmo, eu queria mostrar esse segundo jogo sobre algoritmo que ele é bem interessante também. Isso aqui tem diversas fases, como nos outros jogos também. vamos começar ali da fase 1. A intenção é o que aqui? É executar os comandos que estão sendo apresentados na tela. Então, no caso, esse joguinho só funciona no computador. Nós tentamos testar aqui para celular, mas não funciona, apenas no computador. Então, qual é a nossa missão aqui? Levar essa bolinha branca e executar esses comandos que estão apresentados na nossa tela. Então, aqui está o nosso algoritmo. o que ele nos diz aqui? Direita, direita e direita. Então, a gente concluiu esse primeiro desafio. Vamos para o segundo. Qual é a minha sequência de algoritmo aqui? Cima, direita, baixo e esquerda. Então, vamos executar aqui cima, direita, baixo e esquerda. é muito legal esse joguinho para apresentar para os alunos que eles já começam a ter a ideia de como é que funciona um computador. O computador, a gente, como o Magno bem falou ali no início, ele funciona através de linguagem de programação e da feita que você aperta um botão no teclado, no mouse, tem várias linhas de código de programação que estão rodando ali em segundo plano e está sendo apresentado para a gente tudo na tela instantaneamente. Então, esses joguinhos são muito importantes e fazem parte desse processo introdutório do pensamento computacional. Voltando aqui para a nossa apresentação, eu gostaria de convidar o Magno para a gente já iniciar a nossa finalização. desde já, agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Então, pessoal, isso, já está a minha tela aqui. Eu queria agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou durante essa manhã. Antes de finalizar, que a gente ainda tem a cena final ali do Enzo e da Helena, tá bom? Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como funciona o Scratch, de como a gente fez essas animações por dentro. Então, quem quiser visualizar ali esse projeto, pode entrar lá no site scratch.mit.edu e aí vai conseguir ver vários projetos. Não sei se a Ana tem ou o Daniel tem ali o link desse projeto específico para colocar para o pessoal. Se não tiver, vocês podem aqui em pesquisar lá no site do Scratch, Robótica Sena 1, e aí vocês vão conseguir visualizar esse aqui também. O professor Rogério chegou a comentar ontem, o Scratch é uma plataforma, um software, que ele é colaborativo. Então, vocês podem pegar o meu projeto e olhar ele por dentro e alterar o que vocês quiserem. Então, para vocês verem aqui como foi simples fazer a animação, essa aqui é a primeira cena, tá? Então, esses aqui são os algoritmos que foram usados para o Enzo na cena 1, esses aqui são os algoritmos da bola, do pai, das mãos, do robô, e ainda tem aqui os algoritmos do plano de fundo, tá? Então, para vocês verem como é simples, é claro, estou ironizando um pouco, tá, pessoal? Foram vários dias de trabalho para conseguir preparar todas essas animações, tá? E eu queria aqui apresentar para vocês, assim, para dar uma ideia do que vocês poderiam fazer, né? Então, aqui eu peguei esse personagem aqui, o Enzo, vou tirar tudo isso aqui, vou aproveitar também enquanto eu faço esse processo aqui, para agradecer bastante a Ana e ao Gabriel que ajudaram com o desenvolvimento dos personagens, né? Eu falei o quê? não, não, o namorado da Ana, que ajudaram com o desenvolvimento, desculpa, eu estava interagindo aqui com o Flávio, que ajudaram no desenvolvimento desses personagens aqui, tá? Ops, acho que acabei de estragar minha apresentação, mas tudo bem, depois eu vejo. Daí aqui para vocês verem, agradeço ali o pessoal que deu essa foto, era só para ocultar. por exemplo, né? Se eu quiser fazer, vocês verem aqui, tem várias roupas, né? Digamos assim, do Enzo. E o movimento, ele, por exemplo, de fala, ele basicamente é a intercalação entre duas aparências diferentes dele. Aqui o Enzo sorrindo e o Enzo default. Se a gente vier aqui na linha de código, assim, vou ser bem rápido aqui só para mostrar para vocês isso, tá? Ó, quando eu apertar na bandeirinha verde, ele vai mudar de roupa, tá? Então, ele vai mudar para Enzo default, vai esperar um segundo, um segundo é muito, 0,2 segundos, e depois ele vai mudar de roupa para o Enzo com sorriso. Eu ainda estou incomodado porque eu estraguei a apresentação, mas tudo bem, vamos lá. É só para vocês verem aqui como funciona. Ah, mais um detalhe aqui, né? Vou colocar para repetir sempre a mesma coisa. Está em inglês aqui, mas dá para colocar em português, tá? Deixa eu mudar aqui para vocês verem. português brasileiro de preferência, né? Tá. Então, a gente consegue ver tudo em português aqui. Então, vamos lá, olha o que acontece quando eu aperto aqui, o Enzo vai mexer a boquinha, abrir e fechar a boca. E aí, vocês podem usar a criatividade e brincar aqui à vontade e ver todo o potencial que tem aqui, tá? Agora, antes que eu estrague mais alguma coisa, eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo final, a cena final da Helena e do Enzo, tá bom? Quem diria? Nós conseguimos. Você é um gênio. Acho que robôs não são coisa de menino, afinal. Claro que não. Todos nós podemos brincar com robôs e aprender com eles também. Que tal nós fazermos um clube de robótica lá na nossa escola? Não sei. Vamos ver o que os professores acham. E aí, professores? Que tal aceitar o desafio de levar a robótica para dentro da sua sala de aula? E aí, que tal? E aí, que tal? Beleza. Acho que a Elisete vai entrar agora com a gente, né? Isso. Olha, acompanhando aqui no chat, só parabéns, todo mundo encantado, né? Com a bela formação nessa manhã de hoje. Não poderia ser diferente, né? Estou colocando aqui a forma abrangente, esclarecedora com que vocês conduziram essa formação nessa manhã. Nem vimos a hora passar. Então, assim, parabéns, né? Um trabalho riquíssimo, maravilhoso, que eu tenho certeza que todos que estão nos acompanhando nessa manhã de hoje visualizaram a possibilidade de como trabalhar em sala de aula. Eu acho que era esse o objetivo de vocês. Pode ter certeza que foi atingido 100%, né? Estamos ansiosos para voltar depois desse recesso e aí colocar em prática tudo o que vocês conseguiram transmitir de uma forma muito clara, né? E abrangente, como foi colocado aqui no chat. Parabéns. Parabéns. Obrigado ao professor João Luiz, ao Magno e ao Flávio. Também quero desejar aqui boas melhoras, né? Recuperação ao professor Rubens e que tão logo possa estar aqui de volta ao nosso convívio. Agradeço a todos. Me permite só mais um comentário breve aqui, Lisete? Sim, de fato. Antes de a gente finalizar, tá? Eu só queria, assim, dar uma resposta ali para quem perguntou sobre a autossolução na robótica, né? A gente está falando de robótica inteligente, é um pouco mais adiantado, né? A questão do autismo também, eu entendo que os professores, eles podem fazer esse papel e devem fazer esse papel de trazer as suas ideias, as suas sugestões e a gente poder trabalhar junto também no desenvolvimento de outros projetos. E só mais um detalhezinho aqui, né? Eu queria colocar que esse trabalho está sendo desenvolvido há bastante tempo, essa formação. Dessa formação surgiu um livro, ele ainda não foi publicado, mas eu queria já dizer para o pessoal ali, né? E, inclusive, colocar aqui que a Ana foi a ilustradora desse projeto, desse livro, um livro que ficou bem bacana. Quem sabe aí nos próximos dias a gente consegue lançar ele. O nome, o título do livro é Essa Tal de Robótica. Então, fiquem ligados aí, se surgirem, vocês já sabem. Então, é isso. É maravilhoso. Só lembrando, então, colocando um recadinho aqui, que como a nossa formação à tarde será em forma de oficina, a gente sugere, então, que vocês tenham, né, um material para poder participar de forma prática, os materiais para artesanato. É bem simples, né? Então, são lápis, régua, caneta, tá? Lápis de cor aí, para vocês poderem também estar colocando em prática os ensinamentos da nossa formação à tarde. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco até agora e o convite está, né, para acompanhar a nossa última formação no período vespertino. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.